O que é isso aqui? Olhando aqui, é o que? Uma abelheira. Uma abelheira. E uma ferrada disso? E uma ferrada disso? Olha, a primeira vez que eu vejo falar e que vejo pessoalmente. Abelha mosquito. E o mel da abelha mosquito? Diga lá. Tem o mel? Produz o mel. Tem o mel. E é bom? O melhor mel que tem é da abelha mosquito. É mesmo, rapaz? Olha aí, abelha mosquito. As origens do açaí, que vem desde a época do manuseio, da limpeza de suas árvores, copas e o terreno apropriado para o açaí. O açaí vem dos alagados, gosta muito de água. E é o ano todo. Por exemplo, lá é meu sobrinho. Sobrinho, aí é tu. E aqui? É minha irmã. Tua irmã. Ali é o Chicão. E mais aquela outra, não tem mais uma casa lá que eu vi? É, meu cunhado. O outro sobrinho mesmo. Tudo em família. Bacana. Interessante. Essa árvore aqui conhece? Andiroba? Andiroba. Agora, peraí, eu reconheci pela cor da folha aí, da folha não. Da casca. Da casca aí, malhada. A grossura da árvore, só. Andiroba. Andiroba é bom pra quê? Olha, é pra tirar o óleo. O azeite da diroba. O azeite. O azeite de diroba. Né? A junta a semente dela. Alexandre, eu nessas minhas andanças pelo Pará, tanto pelo Pará quanto pelo Amapá, já não vi tanta serraria quando a gente se via na década de 80, cara. É como eu tava te falando, nós não temos mais fazendo muita roça, por causa da cuibamba já proíbe mais um pouco o corte de madeira. A gente, pra fazer uma roça aqui, a gente tem que cortar mais árvore, né? Sim, e tem que ter o licenciamento, tem que ter o coisa da madeira, que eles pedem o DOF. E quem dá o DOF é o Ibama. É. Não é? E o DOF é dado pra quem faz o remanejo, né? É o remanejo e mais outras coisas. Não é só bem o remanejo, tem outras coisas que incluem. O pessoal pergunta, o porquê do Ibama fazer a fiscalização ferrúnia da derrubada das madeiras? É, é, o problema, gente, é o seguinte, é que o planeta, esse nosso mundo, precisa das árvores em pés, porque as árvores em pés, no caso aí que vocês estão vendo, elas dão, não é o fruto, exatamente só o fruto, elas dão a sombra, elas diminuem ajudam a diminuir, né Chicão, a temperatura em muito, do planeta em muito. É bom para o combate do aquecimento. Então, olha só. Então, hoje em dia, já não tem tanta derrubada de madeira, olha o casquinho aqui, o quanto existia até o início da década de 80, principalmente na época da exportação, né? Na época da exportação, era gente vendendo madeira para vários lugares do mundo, principalmente na época da exportação, né? Na época da exportação, era gente vendendo madeira para vários lugares do mundo. Os navios vinham, né? Ali no Jurupari, ali no Salvadorzinho, na Vila Roflândia, tudo por aí. Agora não, quando a pessoa vai, viaja, o barco intercepta lá no, para quem, se não tiver o remanejo, aí a fiscalização é ferrênia. E aí, é o... serve aquela cuia do tacacá, é daí? Sim, a cuia do tacacá, olha do que é, da onde vem a cuia do tacacá? Da cuieira. Serve uma cuieira. Pois, olha, ainda tem um casquinho, eu lembro da montaria, vizinho. Lera, tão bonitinha a montaria. Não sei por que que tiraram a montaria de circulação, eu vejo mais o casquinho, a remo. O escarpinteiro. O escarpinteiro, porque dava mais trabalho, será? Aqui nesse meio aqui, só quem eu sei que sabe fazer montaria, reboque, é o mestre Doval ali e o Simão. A nossa ida do programa para a internet, para o canal YouTube, já possibilitou, porque a divulga no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, no programa Pela TV e quando a gente viaja por esses interiores, de que podem ver a gente todo dia, de segunda a sexta, pela internet no canal YouTube. Entra, digita Arte TV, são dois T's mudos, não tem a letra E. Cava também, senhor Isaac? Risquei muito. Tem o Castilho, né? É, o Cadilho. O nome é Cadilho. Cadilho. E o que risca? Como é aquilo que risca? É a faca que nós chamamos. É uma faca mesmo? É uma faca mesmo. É uma faca mesmo. Ela é enrolada assim. O senhor não tem por aqui, por perto, o Cadilho, não? Não. Não? Ah, tem uma posição de riscar, não é o senhor? Tem, hein? Não pode riscar assim, tem que riscar meio... Ela tem que ser meio descida assim, para o leite escorrer, mas meio de atravessar. Meio de atravessar, engraçado como... E você faz um corte aqui. Sim. Hoje, né? Quando for amanhã, você faz um outro aqui de novo. Você mede mais ou menos um centímetro. No lado, é isso? No lado daquele gorte, para fazer o outro gorte. E aí vai descendo. Vai descendo. Vai descendo na seringueira, vai descendo, vai descendo, até chegar no topo. Só um apara. O castilho... Como é castilho? Cadilho. Cadilho, cadilho. Cadilho, sei. Aqui, aí vai depender da grossura da seringueira. Aí explique como é que é isso, pessoal. O senhor risca aqui. Dá o risco aqui. Aí vai para a próxima árvore, é isso? É. Aí você encosta o cadilho. Tem alguma seringueira aqui por perto, não? Tudo longe? Tem. Aonde? Mas não tem como? Não tem distância aqui. Ah, tá. Aqui pela frente não tem? Não tem, não tem. Ah, tá. Entendi. Aí você passa para a próxima árvore, é isso? É. Mas isso aí depende da grossura da árvore. Porque a gente mede assim, um pouco mais de um palmo, assim, as bandeiras, por exemplo, para você cortar, tá entendendo? Sim. Aí divide a seringueira. Quando ela é grossa, ela pega três, quatro cadilhos. Bacana. Aí vai dependendo. Quando ela é fina, ela pega só um. Sim. Aí você divide aqui, porque você tem que, por exemplo, você corta nessa bandeira aqui, aí tem que passar duas bandeiras para você colocar outra. Sei. Aí dá, porque essas duas bandeiras aqui ficam descansando, sabe? Sei. Aí você vai cortando de cima até chegar embaixo. Entendi, entendi. Quando termina essa aqui, você entra nessa outra aqui. Bacana. Aí essa daqui vai sarar, que eles gostam, cai aquela casca. Aí enquanto você corta essas duas bandeiras aqui, essa daqui já sarou, já tá boa de cortar de novo. Aí vai ser... Tem muita seringueira aí, Davizinho? Tem muita seringueira? Ou não? Olha o casquinho a remo. Casquinho.